S.L. Buga, você tem alguma pergunta? Joyce, eu vi que você no bloco anterior disse que cometeu o erro de fazer jornalismo, você chegou a citar o jornalismo como um erro da sua vida. Não, isso foi uma brincadeira, não foi uma brincadeira. Querendo ou não, aconteceu aquela história que você acabou sendo banida, é isso? Do jornalismo por prajo? Não, isso é uma mentira, imagina, isso não existe, primeiro, primeiro, vamos pegar a legislação, como é que alguém vai banir alguém de alguma coisa? Isso não existe, isso não existe, isso é uma mentira deslavada daquele sindicato ligado a CUT, sindicato vagabundo de jornalismo lá do Paraná, que só tem gente ligada a CUT. Eu tenho uma briga com o sindicato desde que eu entrei na universidade, porque aqueles filhos de uma égua do sindicato não queriam que eu trabalhasse. Eles tinham uma norma, não sei se em São Paulo tem, mas no Paraná tem, de que se você é estudante, você não pode exercer um cargo remunerado, você pode ser um estagiário, mas sem receber porra nenhuma. Gente, desculpa, eu precisava trabalhar e eu precisava ganhar dinheiro. Lembra? Disputava abóbora com os porcos, eu precisava, dei dinheiro para me sustentar, meu pai não me pagava nada. Então, eu comecei a trabalhar numa TV, era uma TVzinha pequenininha na época, e junto fazia o curso de jornalismo. Quando eu assumi a CBN acadêmica, o sindicato pirou, e foi lá, fez manifestação, mandou documento para me tirar da CBN, porque diziam que eu tinha tomado um lugar de um cara que não era formado, de um formado. Eu dizia, mas se tem alguém melhor, vem aqui. Eu era líder de audiência e nossa briga começou aí, eu não recebia sindicato na rádio. Então, a briga é antiga. O que eles fizeram foi quando, depois que eu saí do Paraná, depois que eu estava em Brasília, já pela Veja, eu saí de São Paulo e estava fazendo uma série lá em Brasília, eles juntaram lá, um grupo de 10, 12 jornalistas, juntaram 65 reportagens, que diziam assim, o que a lei me exige? Ah, eu pego um texto da Jovem Pan. Eu tenho que colocar assim, da Jovem Pan. É isso que a lei me exige. Ele não exige que eu diga, Emílio, Surita, Jovem Pan. Ele diz já, Jovem Pan. Não pode dar o furo. Pegaram, inclusive, material de assessoria e tal, e fizeram, não me comunicaram. Fizeram essa esculhambação. E qual foi a minha punição? Você será banida dos quadros do sindicato. Eu nunca fui sindicalizada. Eu nunca quis dar um centavo para aquele bando de sem vergonha parasita. Então foi isso que aconteceu. E aí? Ah, o que aconteceu? Eu fui lá no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça, derrubei essa nhaca. Eu derrubei. E alguém fala que eu derrubei? Não, porque nenhum jornalista vai lá olhar a decisão do tribunal. Só fica com esse sem vergonha aí, desse glim que fica tweetando esse negócio aí. Isso que eu quero colocar. Isso que eu quero colocar. Então isso é uma mentira deslavada. Quando eu falei, eu brinquei, me arrependo, não me arrependo de fazer jornalismo nunca. É porque eu tinha iniciado um estudo em medicina. Então o meu sonho era ser médica. E eu me apaixonei pelo jornalismo. E as pessoas brincam comigo. É que jornalismo tem a fama de não pagar bem, de não pegar bem. Você dá facada nos pacientes. Eu? Você acha? Você acha? E aí, eu sou um negócio? Obrigado.